Levanta a mão e agora a atenção É, pergunta para a Fábio Pode ser uma terapia Não, não, não É, não, não Obrigado Por favor Por favor Eu queria saber um pouco mais sobre o bom lutar Nas eleições para o presidente Lutanas Mocos já havia apoiado o Penalosa E agora o Penalosa foi ele também Com o apoio do Mocos Eles tiveram gestões consecutivas E eu queria que você falasse um pouco sobre o papel de cada um Nas gestões municipais Especialmente relacionando o desenvolvimento urbano e mobilidade Que eu acho que foram duas coisas que os dois trataram de forma meio integrada Então eu gostaria de ouvir um pouco sobre esse histórico de lutar E fazer também uma segunda pergunta Se depois desse histórico das duas gestões Houve algum retrocesso Com relação ao que tinha sido colocado Alguma outra pergunta sobre Bogotá? Eu gostaria de ouvir um pouco sobre o papel de cada um Os dois falaram ao respeito de como destacar as dificuldades das alternativas do carro Especialmente Permite ou impulsiona ou usar a bicicleta Eu estava pensando em Bogotá Como funciona o dia sem carro Que na minha experiência particular Era o dia em que muitas pessoas que usavam o carro pensavam Putz, estava para ir lá atrás dele Estava para usar a baixa E assim, pensar em que São Paulo, um dia em São Paulo, sem carro, assim, tipo, para viver com a óssea. Eu não imagino uma cidade em que as pessoas não consigam levar o seu carro para cá. Sério, as pessoas não vão trabalhar, não sei. Mas, após a sua experiência, ao que eu vejo, de como é, assim, eu não lembro quantos anos eu não ia ser capaz de votar, mas como e quais foram os efeitos, se é possível traçar um peito direto, do dias no caso, no incremento, ano atrás, sabe, não só se identar, de forma permanente, ano, nesse tempo. Considerando o retorno do bem avançado ao poder, acho que talvez ele não falou tanto a respeito de transporte público, de mobilidade, haja visto a presão popular como transmilênio, né, que nos últimos anos foi bem forte e a oposição ressaltou a necessidade do metrô. Queria que você pontuasse qual que é a perspectiva para os investimentos em transporte público na cidade, se realmente ele vai abraçar essa causa do metrô, apesar de ele não ter falado tanto isso nas eleições. E adicionalmente, qual que é o futuro do transmilênio na cidade de Bogotá? Bom, eu queria ouvir as suas impressões sobre São Paulo, a partir dessa experiência que você teve aqui, como você enxerga o futuro ainda de bicicleta para a nossa cidade e a semelhança de diferenças entre São Paulo e Bogotá na sua opinião. Eu tenho um texto em português sobre o que foi a transformação de Bogotá, que começou em 1925, que foram 8 anos até 2008, com Peñalosa e Mocos. Três momentos, nove anos. Em esa época o prefeito em Bogotá era por três anos, e em Colômbia não existe reeleção de prefeito. Então, eu tenho escrito como foi lá. E, um parênteses, eu tive a imensa fortuna de escrever este paper no ano 2000. Foi uma grande sorte. E foi, inclusive, um instituto francês de investigação me pagou por escrever este paper. E, depois de 2000, como até 2005, 2006, boa parte da minha atividade profissional foi muito parecida à da de Enrique Peñalosa. E era falar, a nível internacional, de o que havia passado em Bogotá. E falávamos de Bogotá, que havia passado algo espectacular, maravilhoso. Houve uma transformação gigantesca da infraestrutura, e, o mais importante, o que fez para mim Mocos, do comportamento dos individuos. E eu trabalhei muito com Mocos. E a única vez em minha vida que eu tento a política foi com ele. Estuvimos em uma candidatura para senador federal. Então, o tema, pode passar um texto em português, que um amigo em Recife, que tem traduzido, tem publicado, sobre Bogotá. E sobre o que aconteceu em Bogotá nesse momento. Então, foi algo tão innovador a nível global, que permitiu a Peñalosa convertir-se para mim uma espécie de estrela de roncas. Uma estrela que nos auditorios fascina até os mesmos prefectos. É um homem com muito carisma sobre seu tema profissional, mas que foi impossível voltar a governar durante 15 anos. Ele terminou o 31 de diciembre do ano 2000. Aí terminou. E vai voltar o primeiro de enero de 2016. Durante 16 anos, não conseguiu ganhar uma eleição. Se apresentou as três últimas, ganou a última, e nas anteriores teve candidatos. E nunca ganou uma. Eu comecei ao princípio dizendo que tem uma plataforma agora de mobilidade, um pouco o que tu dizes, bastante mediocre. Ou seja, uma plataforma muito politicamente correta para estar em lo general e não entrar em lo particular, para não ser tão atacado por seu discurso, por o qual é conhecido globalmente. Enrique Peñalosa é conhecido globalmente por um discurso, por umas acções que, estou absolutamente seguro, vai fazer. Muito do que Peñalosa pensa e não dê na campanha, vai fazer. Se o tivesse dito, perdia. Acho que foi a inteligência que teve. Eu trabalho muito com Mocos, sou um grande amigo de Mocos. Com Enrique Peñalosa tenho uma relação muito lejana. Mas quero reconhecer sua capacidade para, por primeira vez em minha vida, haver se quedado callado. Em temas que ele quer, que ele apasiona. Durante este tempo ele está sendo callado e começou a falar ayer. E agora vai começar. Eu acho que durante os próximos quatro anos se vai ouvir muito sobre Enrique Peñalosa a nível global, porque estou seguro que vai ser algo revolucionário. Muito mais do que fez a primeira vez que chegou ao poder, que foi o primeiro de enero de 1998. Então, Enrique Peñalosa fez o primeiro dia sem auto, o primeiro de fevereiro do ano 2000. O primeiro dia sem auto, a nível global, para toda uma cidade de seis milhões de habitantes na época. E depois, em outubro do ano 2000, ou seja, 15 anos, colocou, fez um referendo cidadão. A Constituição colombiana permite consultar a cidadania. E ele fez um referendo com duas perguntas. A primeira, está de acordo com todos os anos a ser um dia sem auto? Se ganou, 60%, mais do 60% disse sim, um dia por ano. O primeiro dia de cada fevereiro. Há dias sem auto em outubro. A segunda pergunta era, está de acordo com proibir a circulação dos automóviles completamente a partir do ano 2020. Ou seja, em cinco anos. Essa foi uma pergunta há 15 anos. Ou seja, há 20 anos atrás. Para mim, isso foi revolucionário. A resposta foi 51, 52% a favor. Mas não se logrou o número mínimo de votantes que se necessitavam para fazer. Hámos podido proibir o automóvil em Bogotá hace 15 anos para realizarlo em 2020. Não se logrou. Enrique Peña lo se terminou. Ganou Mocos. Se governou três anos com uma incrível continuidade. E três anos depois, em 2004, começou a governar outro partido político que nunca havia governado em Colombia. Uma grande cidade em Bogotá. Não precisa dizer se é esquerda ou direita. Acho que era um partido distinto. E como distinto, tratou de ser distinto. Ser totalmente diferente a o que havia feito Mocos e Peñalosa. Basta a ideia de que o de Peñalosa e Mocos, eles sabiam que era bom. Mas em política não podes seguir fazendo o bom se o fez o seu adversário, o seu opositor. E fizeram um processo muito elaborado para destruir. Minha visão, e o que eu escrevo várias vezes, era destruir o que os outros dois haviam logrado. Em Bogotá nunca mais se volviou a falar de cultura cidadã. Então, ele mudou de nome, tratou de fazer outras coisas. E disseram que Peñalosa e Mocos haviam feito coisas interessantes, mas que não haviam pensado na gente, que havia que fazer política social. O primeiro alcalde, há 12 anos, disse que não me interessam as ciclofachas, as ciclorotas ou as ciclovias, mas me interessam os ciclistas. Finalmente, não fez nada por os ciclistas, nem nada por as ciclovias. E esqueceram. Olvidaram. Depois, vindo outro, que agora está na cárcel, por corrupção. Está preso. E tampouco fez nada por as pessoas em bicicleta. E este que está terminando, em os últimos três anos, há tratado de fazer algo graças ao empuje dos cidadãos jovens, os movimentos pro bicicleta, os quais também, ele, muito habilmente, como político, os integrou em seu governo, os contratou consultorias, os metido a tratar de fazer. Se fez algo que os militantes defendem com muita força, mas que, eu digo, é absolutamente marginal, é ridículamente marginal, comparado ao que se havia feito hace 15 anos atrás. Se me explico? Tem que saber que em Bogotá, nos domingos, há mais de um milhão de pessoas em bicicleta. Nos domingos. Se tens um milhão. E isso se faz desde hace 40 anos. Em Bogotá e em Colombia é um país de ciclismo, é uma cultura de bicicleta, há bicicletas. Então, o que se fez agora, há algo, mas é muito pouco, comparado ao tradição e ao que se havia feito hace 15 anos. O dia sem auto se segue fazendo. Este alcalde, que está agora, há feito três dias sem auto este ano, e espera fazer um quarto dia sem auto. Propuso fazer um todos os meses. Eu acho que Peñalosa o o Araba. Peñalosa vai fazer, talvez, acções muito, muito agresivas contra o uso do auto. Ou seja, vai reduzir. Ele propôs fazer mil quilômetros de ciclovias em quatro anos. Essa é sua proposta, mil quilômetros. Talvez, acho que seria muito lógico que faça mais. E o dia sem auto é uma espécie de emblema, hito, referente, muito importante. Que permite voltar a falar da bicicleta, voltar a falar, dias sem auto, que foi o nome que usou o Reggie Peñalosa. De acordo? Então, o dia sem auto se tratou de desfigurar. Nos dois últimos anos a sido algo interessante. E o dia sem auto foi para mim útil, aunque se desgastou, foi útil para mostrar não soluções, mas problemas. O interessante de um dia sem auto não somente é mostrar que talvez se pode viver sem auto. A imensa maioria de habitantes de Bogotá não têm auto, vivem dias sem auto toda a sua vida, ou seja, vivem 365 dias sem auto. O 60% das pessoas que se movem em Bogotá vão em transporte público, não têm auto. Agora, este ano, em Colombia, em Bogotá, por primeira vez, se fez dias sem auto e dias sem moto. Isso foi muito interessante. Em Bogotá estamos próximos a chegar a 500 mil motocicletas. Temos alrededor de um milhão de autos. Então, dias sem auto e sem moto, é muito atrativo. Dias sem moto e sem auto, agora, o último, hace um mês, o 22 de fevereiro, de septembre, permitiu ver o fenômeno Uber. A sobrepoblación que está invadindo Bogotá de taxi pirata. Taxi pirata gringo. É o imperialismo yanqui que agora nos enseña como se soluciona a movilidade com uma aplicación, mas o mais importante, precisa ter cartão para pagar via electrónica primeiro o que eu quero cobrarte desde California por usar a tua cidade, a tua cidade, a tua cidade. Para mim, me encantam as TICs, me encantam as aplicaciones, me fascina a tecnologia, mas não é pretexto suficiente para acabar com a pouca reglamentación dos serviços públicos de transporte. Para mim, o taxi é um sistema público que, paradójicamente, em São Paulo se ha melhorado muito nos últimos 10 anos. Eu, como visitante, vejo melhoras no taxi. Pode que, por menos, comparado 10 anos atrás. Bueno, então, espero haberte contestado, espero haberte contestado por dia sin carro, te contesté. Transmilenio. Transmilenio, al igual que el dia sin carro, que la bicicleta ha sido sistemáticamente atacada, destruida, casi acabada, muy destruida, muy maltrecho, para que? Para demonstrar que Transmilenio está saturado y que se precisa construir un metro. Peñalosa ha sido brillante, ha dicho el metro subterráneo es muy costoso, voy a hacer un metro aéreo, elevado, lo cual, yo nunca le creo esa idea, estoy seguro que no lo va a hacer, y me imagino que la estrategia es la siguiente, el proyecto decía subterráneo, él dice que es muy caro, él va a decir subterráneo es muy caro, prefiero aéreo, pero como ustedes quieren subterráneo y el dinero no alcanza, mejor no hagamos. y es lo que él quiere, estoy seguro que lo que él quiere es no hacerlo y creo que puede tener una buena alternativa para no hacerlo. Y finalmente las similitudes con São Paulo creo que son contextos muy diferentes, pero donde se puede establecer con cuidado algunas comparaciones interesantes. En São Paulo hoy hay algunos avances que tal vez son marginales, son anecdóticos, pero son simbólicos y muy importantes. El hecho de poder cruzar una esquina, una calle en la diagonal que es lo que hay en la plaza Ramos, para mí eso es un emblema, es como un símbolo. Si lo hizo en la plaza Ramos precisa hacerlo en todos los cruceros, cruzamentos. Tener rayados como este, ¿cómo se llama el rayado? Fachas de pedestre en la plaza Ramos de más de 10 metros eso es emocionante para mí. ¿Sí? Para mí es muy emocionante escuchar a estos políticos y técnicos decir hemos reducido el número de muertes hemos reducido el número de muertes. Muy pocas ciudades en América Latina ni siquiera la mayor parte de ciudades en América Latina ni siquiera tienen los datos. Con eso Colombia tiene unos ex... Colombia trágicamente tiene muy buenos datos de mortalidad en las calles por otro tema que fue una guerra. Colombia vive en guerra hace 50 años tiene una excelente sistema de medicina legal y forense y tiene unos sistemas de monitoreo forense bueno la guerra dejó la posibilidad de tener muy buenos registros de muertes en las calles entonces hay datos muy precisos comparando con Sao Paulo son muy parecidos los datos tal vez en Bogotá en términos comparativos mueren más personas en las calles que Sao Paulo comparando creo que en Bogotá creo se conduce de una manera un poco más violenta más agresiva ¿por qué? porque se acabaron por completo los programas de cultura ciudadana fueron muy importantes hace 12 años cuando estuvo Mocos la cultura ciudadana fue algo importantísimo la gente era consciente en Bogotá hace 12 años de que no solamente era consciente de lo importante de comportarse bien sino existía presión fiscalización del Estado para ponerte una multa por tu mal comportamiento en la vía el mejor dato de la transición de cultura ciudadana y de control vial es el siguiente en Bogotá Enrique Peñalosa cuando existían 600 mil autos logró poner en un solo año un millón 200 mil boletas de infracción ¿cómo se llama? multas multas 1 millón 200 para 600 mil coches el año anterior se pusieron 600 mil multas para el doble de vehículos para más de 1 millón 200 mil si comparan o sea hoy es cuatro veces menos la capacidad de fiscalización no es la capacidad perdón es la voluntad de fiscalización no hay fiscalización y como buenos colombianos como buenos latinoamericanos aprovechamos que no hay fiscalización y nos comportamos como nos da la gana y conducimos de manera agresiva violenta también aunque aunque los ciudadanos necesitamos autocontrol y algunas veces se logra y en Bogotá se ha logrado indicadores maravillosos de autocontrol y también el control la fiscalización pública entonces como no había fiscalización pública y no había impulso interés voluntad del estado para fomentar el autocontrol nos volvimos unos desordenados violentos agresivos al volante y miren cuando Antanas Mocus llegó a Bogotá había 1450 muertos en las calles por atropellamientos hace 20 años y Mocus hizo unas medidas y cuando terminó ya había 900 Mocus volvió a ser alcalde en 2023 y dejó la ciudad un poco más de 600 y de 2003 a hoy la ciudad se mantiene alrededor de 600 es trágico entonces los políticos dicen ah hemos disminuido el número de muertes en términos relativos porque como hay más autos la tasa número de muertes por número de autos nos da que hoy es más seguro ir en autos que hace 10 o 12 años yo le digo al político vaya explíquenle eso a las familias que han perdido sus seres queridos en las calles dígales que no han muerto que en términos relativos están vivos y los comparan con respecto a los autos para ver si ellos están de acuerdo esa estadística solo un cuarto de su madre a cuerpo solo un cuarto de su madre a cuerpo en términos relativos nadie va a querer bueno entonces creo que Sao Paulo está en un momento espectacular está en un momento donde desearía estar muchos grupos de activistas es decir se está haciendo estoy seguro que hay enormes problemas que muchos de ustedes son muy críticos que están en desacuerdo que no les gustan muchas ciclovías pero lo mejor lo más fácil de una ciclovía es mejorarla lo más difícil de una ciclovía es hacerla entonces lo más difícil ya pasó ahora hay que buscar mejorar cuando somos activistas y escribimos en diarios y hacemos somos muy críticos está mal debió haber sido así debió haber sido así yo creo que es muy importante subrayar lo que está mal en el sentido de cómo mejorar se puede mejorar la paulista sí se puede hacer esto completar con esto hacer esto pero hay que reconocer que en el actor político lo ha hecho y desde la política lo más fácil es no hacer es muy fácil no hacer y más fácil que no hacer destruir entonces comparando Bogotá con San Pablo los últimos 12 años para mí en el tema bicicleta cultura ciudadana transporte público estacionamiento en las vías control del espacio público si usted iba a Bogotá hace 12 años no encontraba ventas ambulantes en las en las aceras las calzadas era algo extremo demasiado extremo porque las calzadas precisan tener algunas ventas de proximidad pequeñas comidas diarios revistas eso es muy bueno muy importante la visión de Peñalosa en ese tema en ese momento y de Mocos era demasiado para mí ingenua irresponsable de creer que una calzada no precisa de pequeñas ventas de proximidad pero se fue en el extremo de quitarlas y este último alcalde y los dos últimos han entregado el espacio público a los grupos de vendedores y Bogotá está totalmente invadida los 350 kilómetros de fachas que fueron muy costosos que fueron ciclos russos todo nuevo sobre la calzada se dejaron deteriorar muchas fueron invadidas están en un pésimo estado se han hecho se están haciendo más de 100 kilómetros de ciclo fachas un poco a la carrera porque comparando lo de hoy cuando escuchaba al secretario de movilidad y veía abajo la plaza Ramos yo veo un enorme potencial muy contemporáneo de acciones para mejorar la movilidad por ejemplo me gustó mucho conocer que en Sao Paulo hay muy buenos grupos de activismo pro-pedestres eso es muy nuevo supremamente nuevo creo que deben tener menos de 10 años no sé si haya grupos de más de 10 años y otro tema muy importante es que si ustedes apoyan unas acciones no están apoyando un gobierno es muy distinto es muy distinto estar de acuerdo con lo que él hace que con lo que él piensa políticamente que es otro tema y creo que se puede se puede trabajar con el gobierno y para mí se debe como ciclo activismo es importantísimo o se trabaja con el gobierno o haz política y reemplaza el gobierno pero eso es un proceso más largo y en algunas ciudades ahora maravillosamente en España se está logrando hay ciclo activistas gobernando ciudades por primera vez en España hay dos o tres y la alcaldesa de Madrid y Barcelona son personas intelectuales muy próximas digamos intelectualmente al tema de bicicleta entonces precisa trabajar con los políticos es obligatorio cuando comencé a escuchar lo que se estaba haciendo en São Paulo y sabía que había como una presión fuerte de algunos grupos decía se está perdiendo una oportunidad maravillosa de que pase algo y algo lo importante para mí es sugerir cómo mejorar y buscar puntos de no retorno que cualquier prefeito en dos años en un año no pueda deshacer no pueda retroceder de acuerdo eso creo que es lo más importante en este momento porque lo más triste de Bogotá y ahí sigo contestando un poco la pregunta fue haber retrocedido retrocedimos yo creo que Bogotá perdió por lo menos 10 años como nada si vivimos 60, 70 años 10 años es mucho tiempo para un ser humano para una ciudad es poco pero para un ser humano 10 años para una política pública para una ciudad que fue innovadora hoy Bogotá tendría mucho que aprender de Sao Paulo tendría mucho que aprender de México de Ciudad de México incluso yo diría en algunos temas hasta de Buenos Aires y Bogotá comenzó primero hace 17 años en esos temas que la verdad nos estamos llegando a 10 horas entonces creo que tal vez si se achara ok 3 de marzo de Sao Paulo que me pregunta para usted de la su experiencia de circular para las ciudades sudamericanas que observações você tem sobre as diferenças culturais das pessoas e dos habitantes que levam a situações diferentes de respeito entre as pessoas não só entre motoristas e ciclistas mas dos habitantes em geral e essa pergunta tem a ver exatamente com esse momento especial que a gente está vivendo aqui em São Paulo que apesar de ser muito especial a gente ainda enfrenta e parece que está aumentando uma grande dificuldade das outras pessoas dos outros atores da mobilidade respeitarem, sentarem que os tempos mudaram então eu queria perguntar para vocês exatamente a sua experiência de observar nas outras cidades e onde que esse contexto existiu Obrigado tem mais tem mais tem mais um minuto então então há 10 anos saímos a montar em bicicleta em São Paulo, na noite com o Arturo e com um amigo de Arturo que dirigia ITDP há 10 anos não lembro como se chamava Eric fomos em bicicleta eu estava em um encontro muito, muito, muito lujoso de IBM em um grande hotel em São Paulo e havia uma grande comida em um grande restaurante e Arturo me disse queres vir a pedalear na noite em São Paulo para mim isso era como queres vir a um safari a matar um leão para o rei de España é um elefante ao rei de España ele gosta de matar elefantes não leões então eu preferi ir a pedalear e sempre sempre se quedou em minha mente uma ideia como esse tipo de experiências que não volves a ser em tua vida e que há poucas cidades onde é tão tão salvagem ir em bicicleta é como um safari é como em esse momento há 10 anos ir em bicicleta vimos um pedaço de ciclorota que tinha com mosaicos a bandeira de Brasil esta foto ainda tenho e era muito difícil ir em bicicleta no rio em São Paulo depois volvei a tentar há como 5 anos e hoje temos andado não sei 20 quilômetros 15 quilômetros não sei como mais de 20 e temos salido do centro em bicicleta da plaza Ramos e temos chegado até o aro 27 fizemos um miocão Angélica Paulista depois descemos para 500 pocas vezes em minha vida havia subido tanto em uma cidade é muito lindo em Medellín em Medellín é muito perigoso para andar em bicicleta em poucas em cidades do mundo tenho medo andar em bicicleta talvez em Caio ou em Lagos aí podes ter muito medo em Bomba para mim São Paulo é parte de essas cidades que te dan medo andar em bicicleta que é emocionante porque dá medo quando é quando tens habilidade de andar em bicicleta e não tens medo de meterte no tráfico vehicular pois desfrutas a exposição ao riesgo e sabes que nunca podes ir com a esposa ou a filha ou a mãe em bicicleta para mim São Paulo era esse tipo de cidades onde olvida que um dia e irás con tus filhos em bicicleta eu creo que hoje em São Paulo há pequenos lugares onde com todavía com um pouco de medo mas podes ir com um par de filhos em bicicleta como que se comece a ver pequenos clústeres pequenos espacios onde a bicicleta vai ser posible para ir para pessoas que não ten habilidade de ir na noite em uma cidade onde o tráfico é salvagem de acordo nós seguramente poderíamos pedalear em qualquer cidade do mundo e nos poderíamos meter ao tráfico de Medellín ou El Cairo ou Terán ou Bombay precisamos cidades onde nossos filhos de 10 anos poden ir em bicicleta todavía na América Latina estamos lejos de isso pero os domingos se pode em algumas partes das cidades em alguns pequenos lugares em La Paulista eu iria com toda a minha família minha família é muito grande no? Em La Paulista iria sem problema com eles ademais hoje não sei se foi casualidade mas eu não creio muito na casualidade creio mais no muestreo aleatorio e para mim em termos aleatorios hoje houve uma bellíssima ciclovia com uma hay um pedazo com uma vegetação de bambu e isto para Lima perto do Tomiotaque ali na frente do Pirajá está muito bonito ali essa parte é como para quedarse a fazer 100 vezes o recorrido é como um pequeno oasis para ir em bicicleta de acordo então nesta via encontramos muitas mulheres para mim era sorprendente tantas a maior parte de ciclistas que cruzamos eram mulheres essa ciclovia já existe há 10 anos nós fomos até a Panamericana e também ali depois então então acho que estes temas às vezes é muito difícil dizer São Paulo São Paulo é muito grande é uma metrópole gigantesca mas eu acho que precisa ver por suas prefeituras precisa ver por lugares para a universidade em jardim acho que cada vez vai ser possível e ir em bicicleta eu diria ao prefeito consolide sectores de bicicleta não faça mais quantidade agora céntrese 12 meses na qualidade e já não queremos ver ciclofachas ciclovias queremos ver usuários queremos ver gente de carne e hueso nesses lugares que vão seguros a universidade ao trabalho ou ao colegio precisa uma estratégia muito não ver para a infraestrutura mas para os novos usuários que precisam trazer usuários a esse lugar então hoje em todo o recorrido só tivemos um pequeno problema com um auto que nos tinha um claxon um pouco forte e a bocina era um carro com escoltas típico dueño de la vía auto negro grande e um auto mais grande atrás com uns gorilas dispostos a disparar foi o típico caso de cidades latinoamericanas onde há dueños do auto dueños da vía do país em que os que vamos em bicicleta estorbamos estorbamos como se diz nos atrapalhamos com o carro somos um estorbo tem uma batalha de carros então foi um só um para mim um em 10 quilômetros é nada é marginal é margem de ruas não existe em Bogotá para mim isso é um cada 100 metros é algo que com o qual tenho que lidiar todo o tempo e não é só o do carro grande é o do taxi eu creio que as formas de condução aqui ou se han melhorado muito ou são muito menos negativas que as que há por exemplo neste momento em Colombia eu diria que são como as que teníamos em Bogotá há 13 anos os bogotanos conduciamos um pouco como a gente em São Paulo hoje que para mim não está em Bogotá o dia de dia então a gente um de condução de teorias e práticas e práticas não é que não 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 o que acontece é que em colombia algo muito paradójico em colombia nos últimos dois anos se han tido que cambiar vários milhões de cartões de condução de licência de e se han melhorado os sistemas de análise médico oftalmológico psicológico e prova de psicométrica de condução mas ainda isso é anos luz do que se faz em Europa estamos anos luz de um exame rigoroso de condução estou seguro que a imensa maioria de que conduzimos alguma vez um automóvel em Colombia ou Bogotá não sabemos conduzir eu eu fiz um trabalho bastante grande sobre motocicleta em Colombia motocicleta na América Latina desde hace 10 anos e em Medellín participamos de uns talleres de infractores el sábado os infractores tinham que venir a um lugar onde se faz uma infracção e tem uma boleta que pagar a boleta vale 100 dólares 200 dólares mas se vai ao curso de sábado vai a 50 todo mundo vem ao curso do sábado e então no curso do sábado había un grupo de motocicleta pro motocicleta un grupo muy ordenado activismo pro motocicleta que hacía uma avaliação de condução na pista con velocidade frenada agilidade destreza para conduzir motocicleta conclusão o sábado que eu fui 97% dos infractores não sabiam conduzir a motocicleta sin embargo conduziam de medelín a diário então se a um comportamento agresivo de um comportamento em colombia ou em bogotá le sumas o hecho que não sabemos conduzir muito bem isso te dá os niveis de mortes que há em colombia temos por ano mais de 6 mil mortos só em bogotá temos 600 por ano moram quase 60 ciclistas por ano mais de 1 por semana moram 300 pedestres o ano passado moriam 300 pedestres de los 300 pedestres 100 son de la tercera edad de idosos de más de 65 años 100 pero 100 es muchísimo pero son muchísimos más si piensas que ellos salen muy poco a la calle que en Bogotá no hay más una ciudad para que el abuelo de 70 años saiba caminar a pasear todo lo contrario yo acho que de fato nos moramos em São Paulo no vemos que melhorou que de fato é o que você falou eu fiquei chocado com agressividade mas ao mesmo tempo foi uma agressividade numa tarde toda 15 anos atrás isso seria a regra não é e a faixa de pedestre mudou realmente de uns anos para cá antigamente você ficava numa faixa de pedestre horas numa avenida hoje parou de você então é de fato melhorou a mim me sofronte muito vi um automóvil a ser reversa para não quedarse na faixa de pedestre enquanto o semáforo estava em verde mas como estava bloqueado ao outro lado do semáforo os autos não não cruzaram isso para mim foi sorprendente que vamos a Obrigado.